Música Como é que tá o meu cabelo? Tá bom? Tá bom, tá bom. Mas não vai aparecer na TV, né? Não, não, não. Tá boado? Não. Então vamos conversar? Tá. O meu nome é Luiza, eu tenho 14 anos e eu sou de Sagitário. Às vezes eu tenho vontade de brincar, mas imagina a doação, porque eu sou praticamente uma mulher brincando de pegar na rua. Nem dá. Para a gente é criança tudo fica bem mais fácil. E o que que tu não pode fazer agora que tu fazia antes então? Ah, sei lá, tipo, antes eu podia fazer qualquer coisa, agora não. Agora eu tenho que entrar nos padrões, assim. Ah, na escola é muito legal, a minha turma é muito unida. Daí tem aqueles garotos. Daí a gente fica lá olhando para eles. A gente fica olhando MSN, falando MSN, olhando Orkut. Ah, eu sou viciada da internet. Se eu me acho bonita, eu acho que eu sou meio suspeita para falar disso. Tá, mas eu me acho sim. Tá, assim... Nenhuma Gisele Bittem, assim. Eu gosto de usar short. Também gosto de usar maquiagem, sabe? Eu não saio sem um lápis preto no olho. Acho que deixa mais mulher, sabe? Mais sensual. Eu já tive uma e não deu certo. Eu até comecei a gostar. Mas agora eu já desencarnei e já estou gostando de outro. Filanda, né? Ah, eu tenho vergonha de falar de sexo. Mas uma vez eu já quase descobri. Eu fazia dança, mas daí eu parei. Daí eu quis começar a fazer natação. Só que a minha mãe não deixou porque parece que faz mal para o coração, sabe? Ah, sim. A minha mãe é a minha família mesmo. A família do meu pai, que é meio estranha. Quiseram separar eu e a mãe. Porque primeiro o meu pai faleceu. Daí depois de um ano foi a minha avó. Daí é ela e eu, eu e ela agora. Ela me ajuda, eu ajudo ela. Então vocês são bem próximas uma da outra, vocês conversam bastante, falam tudo uma para a outra. É, sim, a gente é bem próximo. Mas ela nunca me falou nada sobre essa coisa. Eu fiquei sabendo porque eu prestava atenção lá nos papéis, nas consultas, até nas coisas que eu leio na internet, lá na escola. Ela nunca falou nada sobre isso. É, que é duro, né? Duro para ela. Então a gente não conversa sobre isso. Ah, a minha avó. Ela foi a única que me falou sobre essa coisa. Depois que eu falei com a psicóloga lá no hospital, a minha avó veio e perguntou se eu já sabia da doencinha. Ah, foi legal, foi muito legal mesmo. Ela me deu uns conselhos. Ela disse até que era para eu não contar para ninguém por causa do preconceito. Eu acho que se eu contasse para minhas amigas elas não iam ter preconceito. Mas eu nunca contei, né? Eu até acho que a diretora lá do colégio sabe. Como eu vou muito no médico, daí tem que faltar aula. Daí tem que ter uma explicação. Ah, mas a minha avó, ela sabia de tudo, assim. Sabe que às vezes vai professor de sexo lá no colégio e ela diz que tente usar camisinha por causa da arte. E ela sempre pergunta para meus colegas o que eles iam fazer se descobrir que alguém tivesse doença. Sabe o que eles dizem? Ai, cruz credo. Não vou nem encostar, não vou chegar perto porque não sei o que, vou mandar embora. Até tinha uma menina lá no colégio que tinha. Mas eu nunca conversei com ela. Tem muita gente que tem e você nem sabe que tem essa coisa. E não te dói não poder conversar com ninguém sobre isso? Não tem vontade de conversar com alguém? Ah, não. Eu não falo sobre isso. Isso é chato, sabe? Sei lá. Tá no meu corpo, tá no meu sangue, mas parece que nem tá, entende? Porque eu peguei isso da minha mãe. Daí a minha mãe pegou do meu pai. E a minha avó contou que o meu pai pegou numa transmissão de sangue. Mas a minha mãe nunca me falou nada sobre isso. Eu também não falo e daí a gente não fala e parece que nem existe. O mais chato é tomar os remédios. Mas eu tomo, tomo bem direitinho. De manhã bem cedo, depois do café, são três das grande, mais uma, mais outra. Daí depois, às quatro e meia eu como de novo, porque tem que tomar remédio às seis e meia. Daí segunda, quarta e sexta, tem o Bactrin, que eu tomo às uma da tarde e às sete. Daí depois tem às nove e meia da noite. Já virou rotina. Só que eu tenho que ir tomando isso, porque a carga viral, sabe? Os vírus que eu tenho no corpo, tem que ir ficando baixo, baixo. E eu já conheço gente que conseguiu parar de tomar isso. Imagina só, coisa boa. Mas é que eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero ser independente. E tu tem que entender que isso assim não é uma fatalidade. Porque se fosse eu estar ali na cama, sabe? Chorando, eu não vou perder o meu tempo. Então tá, muito obrigado Luiza, era isso. Foi bom? Foi bom, foi bom. É, falei direitinho. É, falei direitinho. É, falei direitinho. Tá, muito obrigado por mim. É, falei direitinho. Amém. Amém.